Nesse momento, o candidato professor Meloni fará pergunta ao... Ah, perdão, perdão. O candidato Rogério Gonçalves fará pergunta ou ao candidato professor Meloni ou à candidata Leandra Machada com o tema a ser sorteado nesse instante. E o tema sorteado, corrupção. Leandra, eu gostaria de saber da senhora o que a senhora pensa que causa a corrupção? Qual a causa maior da corrupção e como combatê-la? Bom, filósofos já dizem que você não deve, você pode medir o caráter da pessoa quando lhe dá o poder. Então, o poder demasiado, ele provoca ou acende essa corrupção que já está dentro da pessoa, porque também acreditar que uma pessoa vira corrupta, eu acho que ela já tem o germezinho da corrupção. Mas quando ela está num ambiente inebriante, poder, 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 isso vai se consolidando. E nós vemos isso claramente entre os nossos políticos. Os políticos que se destacam e estão fazendo as leis para interferir na nossa vida aqui, no dia a dia, aqui em Itajubá, são pessoas que estão repetidas vezes lá. É 20 anos, é 30 anos. Por que eles se colocam na posição de que a justiça só é possível feita por eles? Só eles conhecem a realidade brasileira. A corrupção tem que ser combatida com algumas questões básicas. Uma delas é, nós temos que acabar com a reeleição. A reeleição, ela estimula a perpetuação no poder, que por sua vez, traz a corrupção à tona e destrói a nossa capacidade de participar. Eu olho a corrupção com uma grande preocupação, porque, principalmente, depois que foi aprovada a lei de terceirização, a gente pode até discordar, eu não compro a ideia de Estado mínimo, eu penso que o Estado tem que ter o público para fazer a quem não tem condições de fazer. Eu creio que o público teria que ser isso. O público tem que gerir o que uma empresa que visa lucro não queira fazer. E eu olho a preocupação, com grande preocupação, a corrupção, pelo seguinte, a Odebrecht, quanto custa um saco de cimento da Odebrecht? Já pararam para pensar? A Odebrecht é dona de tudo quanto é obra nesse Brasil. E como que ela tem tanto dinheiro para colocar 51 milhões de reais num quarto? Eu fico pensando, será que seria o funcionalismo público em si? Será que, entende o que eu estou querendo falar? Eu olho com preocupação essa corrupção. O poder, na história do Brasil, ficou claro que todos os poderes que são centralizados elegem suas queridinhas e as promovem, fazendo com que elas sejam superpoderosas. Então, a Odebrecht, forte, é fruto de um governo que também ficou se autopromovendo com o poder na relação, inclusive, com o presidente Lula. É o acordo entre eles, tal como aconteceu também na ditadura militar. Amiguinhos do rei crescem. E nós, e para nós, nada. Então, nós temos que desconstruir o poder centralizado e temos que garantir que o cidadão entenda que o poder é dele. É ele quem tem que dar conta de melhorar a qualidade de vida dele. Não é o governo, não é o salvador da pátria que vai mudar a nossa vida. Somos nós, com o poder do voto, com uma educação de qualidade e que nós sejamos cidadãos mais exigentes com o Estado.